Olha aí pessoal, aqui está a orla de Caracaraí, está ali em cima a orla, aqui é o Rio Branco e está aqui pessoal, o povo Yanomami em meio ao lixo, sabe, as criancinhas jogadas no chão aqui, tá, e o Tuchal Naldo e o conselheiro Sabá, que eles são lá do patrimônio, pediram para que eu filmasse, fizesse o vídeo, sabe, da situação que eles estão enfrentando, tá, sabe, o descaso, o descaso, porque quando o Lula ganhou a presidência, correu aqui na reserva Yanomami para fazer com que, para tentar condenar Bolsonaro pelo descaso dos Yanomami, só que eles são testemunhas e relatam que eles viviam um período muito bom na gestão do Bolsonaro, tinha problema? Tinha, mas não era tanto quanto agora, que agora eles estão abandonados, que eles não têm casa de apoio e que a FUNAI simplesmente não liga para eles, são relatos aqui do Tuchal Naldo e do conselheiro Sabá, então eu estou mostrando aqui pessoal, não é tendo glórias por um problema deles, é porque o Brasil precisa saber, viu, que o Lula faz tanta perseguição ao Bolsonaro e ao povo de direita e esquece de cuidar do povo brasileiro, principalmente do povo Yanomami, que estão aí ó, olha o sofrimento pessoal, deixa eu mostrar novamente o sofrimento aqui ó, olha aqui ó, olha aí o sofrimento aqui ó, isso aqui, tá aqui esse aqui é o Tuchal Naldo, faz um positivo para nós aí Tuchal, por favor, faz um positivo aí, aí, ele que pediu para que a gente fizesse o vídeo né? Então pessoal, eu queria pedir às autoridades que fizesse uma malditoria nas contas da FUNAI, a FUNAI precisa ser fiscalizada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, porque é injusto a FUNAI pegar tanto recurso, os caras vivem um patrimônio tão grande né? caminhonetes de 300 mil reais, certo? Viu? Viver, morarem em mansões e a comunidade Yanomami aqui ó, o povo Yanomami ser cobaia de pilantras, de covardes, de bandidos? Tá errado! Então fica aqui a minha denúncia.